São as casas do futuro completamente sustentáveis em termos energéticos e capazes ainda de produzir energia extra. Os painéis fotovoltaicos já existiam, não são sistemas devidamente comprovados. Olhei para eles e vi que, à semelhança do girassol, fazem um determinado movimento e com isso tinham um ganho em conceito de aproximadamente 40%. Eu normalmente procuro soluções em que, e faço a pesquisa que fiz, porque casas que rodam já existem desde 1930 e com isso aprendo, são referências, mas aqui a intenção, e normalmente são redondas, a minha intenção era em função da necessidade e da reação com o sol, elas criarem espaços diferentes, portanto nós aqui passamos a ter um espaço exterior coberto, aqui atrás passamos a ter um espaço exterior coberto que é visitável, praticável, pode-se ir para lá viver e ter uma cota mais alta e desfrutar de toda a envolvente e inclusivamente permite-nos também que quando durante o inverno fazemos a rotação à semelhança da árvore, fazemos a rotação da pala, revestida a painéis, que a incidência do sol na fachada também seja aproveitada para climatizar o interior da habitação. Ela produz duas vezes mais só energia de qual que necessita, portanto esses excedentes podem ser vendidos à rede. Tudo isso depende da legislação, cá em Portugal há limitações, mas há outros países que toda a energia que é produzida pode ser vendida, mas aqui também temos a possibilidade de abastecer as próprias viaturas e outras necessidades. Imagina, por exemplo, um edifício já existente, constrói-se uma casa com estas soluções e ela permite que essa energia produzida pode abastecer o edificado já existente. A ideia surgiu em 2008 e o projeto foi apadrinhado pela Reitoria da Universidade do Porto e que o na Faculdade de Arquitetura e de Engenharia, assim como várias empresas ligadas à área energética. Na altura encontrei uma ferramenta na Universidade do Porto, que era o projeto Lidera, e trouxe este conceito para a Universidade, foi constituindo uma equipa multidisciplinar que permitisse dar respostas a todas estas necessidades. Durante um período, entretanto, que foi constituída, essa equipa começou a haver a necessidade face à dificuldade de resolver determinados problemas, como o sistema de rotação da casa e de rotação da pala, de abordarmos determinadas entidades, como o INES, que está a desenvolver o sistema de rotação e movimentação da casa e da pala, o INES, que está a desenvolver o sistema de automação e sensorização, e o LINE, que estava a desenvolver os sistemas de eficiência energética. O nosso objetivo aqui é não só dar a conhecer a tecnologia inovadora que se desenvolve cá, no nosso país, e que pretendemos exportar, mas também foi pensada a partir de determinada altura e fomos encontrando parceiros cruciais para concluir este projeto, como por exemplo a Prioé, em que simultaneamente começamos a desenvolver um sistema face à produção de energia, que é duas vezes e meia mais, já contabilizando ou contemplando os consumos de rotação da casa e da pala, que esses excedentes podem abastecer, podem nos permitir que nós também façamos a nossa mobilidade através de energia produzida pela nossa casa. O protótipo da casa vai participar numa competição universitária internacional em Madrid entre os dias 13 e 30 de setembro e depois estará ainda em exposição em Braga e Guimarães até ao final do ano.